Vamos lá. Oi, tudo bom? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Tudo bem, Júlia? Você também não dormiu hoje, né? De ontem para hoje. Dormi pouco. Dormi pouco, espero que a maquiagem tenha escondido as olheiras. Você está em frente ao QG do Exército aí, não é isso? Então, Rodrigo, eu estou aqui em frente ao QG. Eu vou tentar virar o celular para mostrar para vocês como é que está a situação aqui. E foi montado um cercadinho para a imprensa que a gente está restrito a esse espaço aqui. Essa aqui na frente é a Avenida do Exército. A Avenida do Exército, esse é o lado sul e esse é o lado norte. A saída está sendo feita pelo lado norte. Não sei se vocês conseguem ver lá o céu também. Já tem várias nuvens. Quem conhece Brasília sabe que as chuvas nesse período costumam ser mais pesadas. Então, há uma certa preocupação em relação ao início dessas chuvas. A desmobilização começou a ser feita hoje por volta das nove da manhã. Mas tem gente aqui do Zona do Exército que começaram a chegar por volta das cinco da manhã. Ou seja, eles começaram a organizar essa desmobilização por volta das cinco. A informação que a gente tem é que até o momento 30 ônibus já saíram daqui com pessoas que estavam acampadas. Isso dá mais ou menos 120 pessoas, 120 não, perdão, 1.200 pessoas. Isso é uma estimativa a partir das informações da assessoria do Exército. Também tem uma estimativa de que havia cerca de 3 mil pessoas aqui em frente ao QG após uma mobilização que se tem notícias após a posse. Ou seja, desde a semana passada para cá. E o que está sendo feito? A gente tem o APM do Distrito Federal fazendo essa desmobilização. Eles têm o suporte do BOPE e da cavalaria. Então, do lado sul ficou uma equipe do BOPE. Do lado norte ficou a cavalaria para serem acionados só caso houvesse alguma tensão, coisa que não houve. Então, toda a desmobilização é a informação que a gente tem que ser feita de forma pacífica. E para onde essas pessoas estão indo? Elas saem daqui nos ônibus e elas são levadas para um centro de triagem. Ninguém está sendo preso. É importante a gente destacar isso, que eles reforçaram várias vezes. Não está tendo prisão nenhuma. Então, chega nesse centro de triagem, as pessoas elas são... É feito uma espécie de fichamento muito mais para controle. Então, é pedido que elas apresentem documentação, digam o nome, digam de onde vieram. E esses dados vão ser coletados para depois ser feito uma espécie de checagem junto com as pessoas que foram detidas por conta dos atos de vandalismo ocorridos ontem na Esplanada. Essas informações que a gente tem nesse momento, está previsto que até o meio dia sai um novo boletim com informações atualizadas. Mas, nesse momento, a situação é essa. E, volto a repetir, está sendo tudo feito em ordem pacífica. Exatamente isso que eu ia perguntar. E só para a gente ter clareza no que está acontecendo. Essas pessoas são deslocadas daí para o Departamento de Polícia Especializada? Polícia Civil, não é isso? Não, não. Não é nenhum Departamento de Polícia. Foi montado um centro de triagem. E aí, essas pessoas vão para esse centro de triagem. Foi repetido quando eu conversei com o pessoal do Exército. Eu perguntei isso. Eles disseram que ninguém está sendo preso. É a informação que a gente tem. Nesse centro de triagem, elas apresentam a documentação, apresentam, dizem de onde vieram, como chegaram. E essas informações estão sendo coletadas. O Exército está auxiliando nessa desmobilização desse pessoal, né? Sim, sim. O Exército está dando suporte. Tem também uma equipe do BOPE que ficou a postos para ser acionada caso precise. Mas a desmobilização mesmo, o trabalho está sendo feito pela PM do Distrito Federal. Perfeito. Júlia, muitíssimo obrigado. Bom trabalho para você aí. Obrigada. Até mais. Tem até um videozinho aí, Matheus. Se eu puder colocar o videozinho da chegada da Júlia lá. Só que mostra aí o policiamento que foi deslocado para lá, para poder levar à frente essa desmobilização. Tem um video aí, Matheus? Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, 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 desculpe.